Ainda ontem eu chorei Ainda ontem eu chorei Ainda ontem eu chorei Nem que seja como amigo Prometo mantém esse jeito Marcelo é um safoneiro também que apaixona seu coração Ô safone apaixonada Mas como não lembra do seu jeito de amar Seu toque carinhoso já tenta e não dá Mas como não lembra do lençol bagunçado Do brilho sem roupa, do corpo suado Se não for pedir demais Vai mais uma vez amor comigo Nem que seja como amigo Prometo mantém esse jeito Se não for pedir demais Vai mais uma vez amor comigo E nem que seja como amigo Prometo mantém esse Trio Ternura Isaac, Rani e Agostinho Alô meus vaqueiros Vai de feré Alô meu vaqueiro Cândido é moral O homem tem amigos Se é diferente Yeah O homem tem amigos E não se quer E não se quer E não se quer Alô meu vaqueiro E não se quer E não se quer